Vamos lá, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele afirmou numa entrevista no último sábado agora que teria tomado toda a Venezuela e pegado todo o petróleo se tivesse sido reeleito em 2020. Ele criticou também a compra lá da commodity venezuelana, abro aspas para Donald Trump. Quando eu saí a Venezuela estava prestes a colapsar, nós teríamos tomado o país e pegado todo aquele petróleo, seria ótimo. Foi o que disse ele numa convenção lá do Partido Republicano na Carolina do Norte, abro aspas novamente para Donald Trump. Agora estamos comprando o petróleo da Venezuela, então estamos enriquecendo um ditador. Vocês acreditam? Ninguém consegue acreditar nisso. E o petróleo deles é um lixo, é horrível. E o pior que podemos pegar, criticou o Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, ele está na disputa agora para disputar primárias lá para as eleições presidenciais pelo Partido Republicano. Vamos lá. Eu já vou começar com você, Rafael, que deu essa olhadela para mim. Não sei se concordando ou se discordando. Eu quero ouvir de você. O normal, um tipo de fala desse, de um país invadir a soberania do outro, a despeito do que aconteça? É, convenhamos que os Estados Unidos, ele é, assim, não gostou de um país, realmente, a pressão muito grande. É tipo a Rússia? Tipo a Rússia com a Ucrânia? É a maior potência hoje. Tipo a Rússia com a Ucrânia? É possível. Faz o que quer com o que é menor? É possível, é possível, sim. De forma econômica, sim. Mas na Rússia, nós temos que considerar que há um contexto histórico por trás. A Ucrânia, enfim, há um pupilo da Rússia há muito tempo. Os Estados Unidos, realmente, quando se trata de petróleo, a gente identifica essa intervenção um pouquinho mais massiva do país, que é a maior potência. Mas não faz sentido dar a fala dele, dizendo que, ah, quando se realmente tivesse reeleito em 2020, enfim, nós iríamos tomar ali, né? E depois criticou o petróleo. Mas para que ia tomar um petróleo ruim? Não faz sentido. As falas dele, obviamente, foram direcionadas para o grupo radical dele, né? É igual o Bolsonaro fala para ele e o Lula fala para o pessoal radical. E aqui é o que o pessoal espera, né? Aquela massa, realmente, que gosta do Donald Trump, que é um pessoal mais radical e que gosta de ouvir esse tipo de situação. É a mesma coisa quando o Bolsonaro fala uma bosta, com todo o respeito, né? Acaba falando muito, o Bolsominion acaba ficando louco. Ah, nossa, aí, bato, palma. Da mesma forma, o Lula, quando fala para os seus... O problema é quando esse pessoal aqui tem que falar para outras pessoas e não consegue. Aí fica essa lenga-lenga, né? De um radical contra eles, eles contra elas, enfim, toda essa questão que é ruim para todo mundo. Então, acho que ele poderia ter amenizado um pouco o discurso, mas esperar de quem, né? Normal, a gente já espera isso do Trump ou o Luiz Neto? Invadir uma nação, roubar, roubar, entre aspas, né? Tomar o que eles têm, que é o que o ex-presidente americano afirmou aqui nessa palestra? É, não deve se esperar normal, né? Por mais que não deve ser normal, naturalizado isso. Por mais que a Venezuela não viva um Estado democrático de direito, né? Os países têm suas autonomias aí, seus territórios a serem respeitados, né? Não se pode tomar nada, nem roubar, como a Rússia queria fazer com o território da Ucrânia. Acho que é importante a gente dizer que essa soberania, essa independência, ela é fundamental para a boa convivência dos países, né? E quando se coloca aí essa possibilidade de tomar um patrimônio venezuelano, por que não tomar a Amazônia do Brasil? Por que não tomar outros eventuais recursos energéticos de outros países, né? Aí a gente coloca em xeque todo o pacto existente no mundo para que as nações convivam em harmonia. Mas sobre o Trump, eu vou discordar um pouquinho, assim, do meu colega na questão do que se esperar dele. O que se espera, Paulo, é um discurso moderado para quem quer ser candidato novamente à presidência e não perder a eleição novamente, né? A gente sabe que a eleição ensina e o mandato do Biden está sendo bem ruim, a gente sabe disso. É repercutido internacionalmente a falta de decisões assertivas que vão, talvez, conduzir o Trump de volta ao comando da nação nos Estados Unidos. E também, sobre essa questão de discurso, a gente vê, né? Não é só o Bolsonaro que faz discurso para seus eleitores, o próprio Lula faz discurso para seus eleitores. E a gente sabe que, na realidade, entre o discurso que é falado e as ações, é tudo bem diferente.